O nosso novo quadro JE Empresarial estreia agora e aqui nós vamos falar das empresas que estão fazendo história no empreendedorismo no Estado e no Brasil. Hoje na pauta Amizu, Indústria Nacional de Alta Tecnologia, que fez um investimento de mais de meio bilhão de reais para reabrir uma fábrica que hibernava lá em Nossa Senhora do Socorro e agora pode tornar Sergipe um importante polo cimentício do Nordeste. A produção é do Núcleo de Reportagens Especiais da TV Atalaia. Uma região a ser explorada. Uma fábrica no celeiro industrial do município de Nossa Senhora do Socorro que estava adormecida. Aqui funcionava uma fábrica de cimento que colocava Sergipe em destaque quando o assunto era a fabricação desse produto. A história está prestes a mudar novamente. A primeira vez que essa fábrica entrou em atividade foi em 1996. Foram 19 anos em plena atividade na produção do cimento aqui em Nossa Senhora do Socorro. Mas em 2015 entrou em inbernação. Após oito anos de atividades paralisadas, um grupo empresarial retoma as atividades e promete uma geração de mais de 1.500 empregos. Sônia faz parte dessa história. Ela trabalhou na antiga fábrica. Foi demitida após o encerramento das atividades. Mas a surpresa foi voltar ao mesmo local que a acolheu no passado. Agora ela é peça fundamental na reativação da fábrica de cimento. Agora é na torcida de ver essa fábrica produzindo, gerando empregos e dando oportunidades, a mesma oportunidade que tive às demais pessoas. O grupo responsável por essa reativação tem história em Sergipe. Desde a década de 90, também em atuação com cimento e concreto. Nós construímos aqui em Sergipe a primeira fábrica de cimento integrada da organização. Primeiro nós tínhamos a primeira fábrica que era em Vitória do Espírito Santo, que era uma moagem de cimento. Mas a primeira fábrica integrada da organização foi justamente Sergipe. Então a gente acredita em Sergipe já há 96, praticamente 30 anos quase que a gente acredita em Sergipe. Nesta nova fase, a empresa busca investimento associado à inovação. Todas as nossas fábricas atendem a um padrão que nós chamamos de estado da arte. E esse estado da arte, quando a gente fala de estado da arte da indústria, é até o que há de mais moderno no segmento de fabricação de cimento. A chegada em Socorro não foi simples. Primeiro a conquista da fábrica em um leilão. E depois um dos maiores desafios. Isso porque os terrenos que pertencem à fábrica estavam ocupados por movimentos de pessoas sem moradia. A decisão foi inusitada. Doar parte das terras e acabar com o conflito de forma pacífica. De uma situação adversa, conseguiu criar um cenário que eu diria para você que deixou todo mundo muito contente. Quer dizer, a empresa conseguiu o que ela desejava, que era ter a sua área onde há exploração da mina totalmente desocupada. Essas famílias que também almejavam ter um canto para morar, um local, puderam sair de uma posse precária, de uma ocupação irregular, para uma posse pacífica. As famílias estavam neste terreno desde 2016 em busca do direito à moradia. E foi a partir de um acordo, firmado durante uma audiência do Tribunal Regional do Trabalho, que possibilitou a desocupação do espaço. Nunca vi na história, eu acho que, nacional, né? No estado do Brasil, uma empresa abrimando 46 milhões para beneficiar famílias que ela nunca viu. Então, para sair de uma terra que não era legalizada, para sair de uma terra legalizada. A indústria do cimento no Brasil está em crescimento. Para este ano, a estimativa, em todo 2024, é de uma alta de mais de 3% no setor. Avanços que dependem da tecnologia. Na reativação da fábrica em socorro, a aposta é na indústria 4.0. E na união de energias renováveis, para diminuir os impactos da produção ao meio ambiente. A substituição do combustível convencional, o atual coca de petróleo, para resíduos alternativos, né? Uma biomassa, casca de coco, resto de pneu, pneus inservíveis, né? Que iriam para um aterro sanitário. Na verdade, eles vão ser aqui tratados, blendados e vão substituir o combustível fóssil original, que é o coca de petróleo. A gente crê que a gente vai conseguir substituir em torno de 40%. Ou seja, é muita coisa que iria para o aterro sanitário, ficaria no meio ambiente. A gente vai utilizar aqui, substituindo o combustível fóssil. Aos poucos, a fábrica vai ganhando vida. Principalmente com a chegada da mão de obra qualificada e mentes preparadas para lidar com o novo, com a robótica. Essa é a missão do jovem Antônio, que mesmo no primeiro emprego, vislumbra um cenário de possibilidades na produção do cimento em Sergipe. A empresa, no final de março, investiu no meu conhecimento na área de automação. Eu já fiz um curso de programação de PLC, que é o que controla a questão da automação aqui na fábrica. E eu estou sempre aprimorando meus conhecimentos e aprendendo coisas novas e colocando em prática o que eu já tinha aprendido com essa bagagem da faculdade e do custo técnico dentro da empresa. Todos os nossos integrantes passam por rigorosos treinamentos, para que eles possam. E o mais importante, esses treinamentos, apesar de serem técnicos e cumprir o seu papel no ponto de vista da eficiência industrial e tudo, mas ele passa, sobretudo, pela integração à nossa filosofia empresarial. A fábrica ainda está na primeira fase da reativação. E a estimativa é de que em seis meses já comece a produção do cimento. A nova instalação do cimento em Sergipe conta com uma base localizada em meio à preservação ambiental. É a indústria do cimento em convívio com a mata ciliar no litoral norte de Sergipe. Quando uma fábrica se instala numa cidade, ela movimenta toda uma economia. A partir de geração de emprego, de pagamento de tributos, foi o que aconteceu em meados de 2003, quando a primeira unidade desta fábrica de cimento chegou no município de Pacatuba. Esta fábrica foi inaugurada exatamente no Natal de 2003. Uma data muito especial para todos nós. Essa é a primeira fábrica integrada da organização. É uma fábrica que desde então é motivo de muita alegria na organização por sua eficiência energética, tanto no consumo térmico quanto elétrico. E, sobretudo, pelo maior patrimônio que a gente tem aqui, que são os nossos integrantes, que são sergipanos em sua grande maioria daqui da cidade de Pacatuba e de duas cidades no entorno. Uma cidade chamada Japoatã, que é a 15 quilômetros da fábrica, e a outra que fica aqui, uma cidade muito importante para o estado, chamada Neópolis. Então, é uma alegria enorme ter essas pessoas da região podendo operar uma fábrica como essa que você está vendo. A produção do cimento funciona a todo vapor. Até chegar ao produto final, são várias etapas. Desde a quebra do calcário até virapó, a moagem para a aquisição final do cimento. No Brasil, são produzidos cinco tipos de cimento. Em Pacatuba, dois tipos do produto são fabricados. A escolha da produção tem uma explicação e está associada à própria região onde a fábrica foi instalada. O material produzido nessa fábrica é comercializado em Sergipe, Alagoas, Bahia, mas principalmente aqui, o estado de Sergipe, que é responsável pelo consumo de cerca de 70% do produto. Para se ter uma ideia, são, por mês, 15 mil toneladas de sacos de cimento, uns 15 mil toneladas de granel, que é um material utilizado pela própria indústria. Em meio ao pó e ao funcionamento das máquinas, há laços antigos e exemplos passados de geração a geração. A história de Ladislau se confunde com a fábrica. É que ele trabalha aqui desde as primeiras atividades em torno do cimento. O pernambucano, que veio a Sergipe para transformar sonhos em realidade, mal sabia que seria inspiração para o próprio filho. Todo dia veio o pai sair para trabalhar, veio o pai sair para trabalhar. Foi criando gosto, foi vendo o pai fardado, tudo. Um dia eu vou estar aqui junto com o senhor. E está aí. Felipe atua na área comercial. E apesar de ter se formado em educação física, é na fábrica de cimento que tem se encontrado profissionalmente, bem perto do pai. E dizer que um dia eu vim trabalhar aqui. E um dia aconteceu. Em 2018, foi o ano que eu entrei aqui, aconteceu. E é bom que eu vejo ele todo dia. É sempre bom trabalhar com o pai. Em meio a uma constante revolução industrial, da presença em larga escala de máquinas, a fábrica é feita principalmente de gente. Gente que faz a roda da economia girar todos os dias. Em Sergipe, as apostas são para o desenvolvimento econômico cada vez maior, com ganhos para toda a sociedade. A presença da indústria é parte fundamental desse processo. Eu cresci ouvindo que o Brasil era o país do futuro. Eu acho que o Brasil ainda é o país do futuro. Se esse futuro chegar logo, a gente vai ocupar o primeiro lugar, com certeza, porque nós temos um potencial enorme de minério aqui que possibilita que o Estado, em breve, nesse primeiro momento, ocupe o segundo lugar. Mas eu torço, sinceramente, para que Sergipe, em pouco tempo, possa assumir a dianteira e ser o primeiro, um pequenino gigante, né? Porque nós somos o Estado, o menor Estado da federação, somos o menor Estado da região Nordeste, mas isso aqui pode ser um pequeno gigante, sim, e assumir a primeira colocação. E aí E aí E aí E aí